E aí galera, beleza? Aqui é o Alupio, trazendo pra vocês mais um vídeo de Angry Birds Epic, galera. Esse jogo sensacional que eu tô curtindo pra caramba, tô gostando mesmo de verdade. E é o seguinte galera, antes da gente continuar pra ir pro chefão, tem um chefão pirata ali pra enfrentar, ele é bem grandão, bem forte pra falar a verdade, viu? E olha só, eu tava com 300 e poucos avisos aqui, meu, e eu não consigo clicar em tudo, eu tenho que ficar clicando um por um, olha só que absurdo, é muita gente. Valeu aí pela galera que tá jogando, tá me adicionando aí, quer dizer, eu tô adicionando, mas tá mandando prêmio, tá me ajudando aí nos portões do paraíso, enfim. É muita gente, muita, muita gente mesmo, e esse jogo eu tô gostando bastante. Tá tendo feedback até que legal comparado com o Rangestack World e Jurassic World, não tem como, mas... É um jogo que eu falei, nossa, eu tô gostando tanto, vou tentar trazer pro canal, ver se a galera tá gostando, né? Se a galera gostar, continua um pouco, mas galera, não dá pra aceitar todo mundo aqui não. Olha isso, não é, isso aqui é a ajuda que eu pedi pra passar o portão lá, que eu não sei onde é o portão, vamos dar uma olhada lá. Estamos com nossos Angry Birds aí, nossos Birds, mas eu não lembro onde é o portão, deixa eu ir mais pra direita aqui pra ver. Aqui, ó, deixa eu ver se vai. Aí, ó, não vai para abrir o portão da amizade. Por quê? Eu não entendo nada disso, ó. Um monte de gente me adicionou e o portão não abre, mas deixa eu ver, tem uma parada pra comprar aqui. Sempre bom recapitular, né? Ah, não, não quero nada disso ainda não. Olha o Deadpool ali, meu, ô louco. Tá, tem um ponto de rogação aqui, mas não dá pra chegar lá, né? Tá, peraí, gente, deixa eu dar uma recapitulada que eu tinha uma classe pra comprar, se eu não me engano. Não, deixa eu ver, vamos continuar a missão aqui mesmo. Tá, onde que eu tava mesmo? Acho que é aqui, né, no pirata? Exato, é aqui, é onde tá brilhando. Mas aqui, ó, é aqui. Deixa eu ver quanto custa. É, não dá, não dá, não dá. A gente tem que matar ele aqui primeiro. Então vamos continuar a nossa série aqui de Angry Birds Epic. Um jogo muito bacana aí pra galera se divertir. É um jogo que você pode passar horas e horas porque ele não usa energia, não pede dinheiro. E eu gosto muito de jogos assim, tá, gente? Que você joga e você não tem que ficar esperando, como a maioria dos jogos, né? Por que vocês acham que o Unshack World, o Jurassic World são tão legais por causa disso? Beleza? Vamos usar primeiro todos os benefícios aqui, tá? Porque ele é muito forte, tá, gente? Já vou logo avisando vocês. Ele é muito, mas muito forte. E eu não tô de caô. Ele, quando juntar ali, ó, no ataque dos três pássaros, vocês vão ver só como ele é difícil de matar. O problema é que eu utilizei as habilidades errado, porque é três... Ah, não, tá certo, deu certo. Tá, mas olha só, já acabou, tá vendo? Já morreu um. Então praticamente não tem o que fazer. Só se eu ficar utilizando o item, mas eu não quero ficar utilizando o item. Tá, ó. É, vou atacar mais uma. Beleza. E aí eu vou utilizar algum item. Mas vocês viram, é bem complicado, não é fácil. Ah, o que que eu posso utilizar aqui? Ah, mais 75 de vida. Ah, enxapimento friozinho 25. Dobra a experiência, ganha. Tá, vamos utilizar isso aqui. Olha lá. Ele recupera muito, muito pouco. Muito, muito pouco. Muito, muito pouco. Vamos utilizar aqui agora as habilidades, né? Vai dar um pouquinho só de defesa. Olha só. A Matilda já vai morrer. Olha, sobreviveu. Parabéns. Isso é bom. A pimenta, quem sabe, dá pra usar. Eu vou utilizar a pimenta na Matilda agora, tá, gente? Pra... Pra melhorar a cura. Ai, caramba. Tem que atacar com o Red pra Matilda pegar a pimenta. Beleza. Cura aí. Olha lá, ela cura até que bem. Ela cura melhor que a poção. Ah, dá pra ganhar aqui, talvez. Ah, ela morreu. Caraca, ela morreu. E eu não vou aguentar. Nossa, eu não vou aguentar. Caraca, meus pássaros estão bem fracos. Tá, vamos utilizar aqui mais uma poção. E escudo. Vamos ver se eu consigo aguentar a pancada. Aguentei. Acho que dá pra ganhar. Acho que dá pra ganhar. Deu crítico. Deu crítico, deu crítico. Dá pra usar pimenta. Ah, e agora? Nossa, não dá pra usar pimenta, cara. Vou utilizar mais um suco. É minha última chance, guys. É minha última chance. Não, eu vou morrer. Ah, eu não morri. Caraca, que sorte. Matei ele. Fala sério. Ficou com um de vida. Que absurdo. Pelo menos passamos de fase, né? Eu quero baú. Ah. Ah, peguei baú. Ah, deu umas coisas legais aí, pelo menos. Nossa, galera. Foi bem na sorte essa, hein? Eu acho que se eu colocasse o Bomba no lugar do Chuck ia ser melhor. Pacote iniciante épico. Eu não tenho dinheiro pra essas coisas, não. Opa, vamos continuar aqui, então, a série. Vamos lá, bora que bora. Eu não vejo a hora de liberar os quatro pássaros. Eu não aguento mais. Fico utilizando três, 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 três. Ai, propaganda não. Mas a propaganda aqui é rápida, gente. Relaxa. É um jogo... Deixa eu ver o que é o nome desse jogo. Não sei. Vou dar skip, ó. É cinco segundos. É bem de boa. É igual o YouTube. Propaganda. Bem rapidinho. Eu nem ligo pra propaganda do YouTube. Os outros sites são rápidas. Dá pra pular. Quer coisa melhor que isso? Não. Tá, vamos matar primeiro os carinhos aqui, né? O ruim é que eu tô usando um mago, guerreiro e uma curandeira. Se eu tivesse usando bomba, relâmpago e coisas, seria mais rápido de matar. Porém, eu ia ficar sem cura, né? Da galera. Ó, ela bate. A matida bate. Cura. Isso é muito bom. Ou eu tô afim de utilizar também aquela poção que aumenta a XP. Quem sabe... Ah, vou utilizar agora pra falar a verdade. Como que eu uso aqui? Vou usar aqui. Aí, tá vendo? E eu vou utilizar o bônus. Beleza. É sempre bom utilizar essas paradinhas. Diminui o dano, aumenta a defesa. É bem importante. Tá, bora lá, bora lá. Atacar o grandão aqui porque dá em área. Então não tem problema. Agora vem a Matilda aqui. E aí eu vou guardar a pimenta pro Chuck. Por que pro Chuck, Pio? Porque ele vai dar um bônus em cima de bônus, né? Porque é muito importante. Beleza. Tá de boa. A pimenta já já vai ser usada. Relaxa. Ah, eu vou ter que usar a pimenta na Matilda, né? Senão não vai dar dano. Não vai dar ponto. Ah, ele chamou mais. Não, o que ele fez? Provocou? Ah, eu sabia. Tá vendo só como é terrível esse jogo? Tá, vamos pra última etapa. Aí, ó. Agora complicou, hein? Vou utilizar o bônus na pimenta. Não, primeiro vamos dar as paradas, né? Bem importante. São cinco ataques. Então, cada um vai dar dois e o Chuck pode ser que tem três. Vamos ver. Ó lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bom isso. Muito, muito bom. Eu vou focar primeiro o pequenininho, né? Olha, deu crítico. O grandão é um saco. Nossa, ele vai dar aquele dano absurdo lá. É um saco. O dano absurdo dele é um saco. Tá, eu esqueci de utilizar a defesa, então morreu. Opa! Ainda não. Beleza, vou matar um já. Boa! Nice, nice! Vamos matar esse grandão. Vamos matar esse grandão. Beleza, agora eu vou utilizar a pimenta no Chuck. Vai, vamos lá, gente. Eu quero três estrelas, hein? Ah, não vai dar pra pegar três, eu acho. Um, dois, três. Matou! Nossa, no último ataque. Que sorte. Eu ia morrer se ele atacasse. Beleza, eu peguei bastante XP até. Vamos ver se eu peguei bastante. Beleza, três. Eu sei que se morresse um, eu ia perder muito ponto. Mas de boa, vamos gerar a roleta do baú da felicidade. Ih, partiu. Partiu, beleza. Peguei mais itens interessantes ali. Eu preciso fazer... Eu preciso pegar uns itens lá na... Na praia? Na ilha? Pra poder fazer a espada. Dica, você pode fazer recursos avançados a partir de básicos. Por exemplo, os fósseis a partir de conchas. Ah, isso eu já sabia. Ó, vocês tão vendo que o jogo tá ficando bem mais difícil? É, não tá fácil isso aqui. E o baú pirata não tá ajudando. Vou colocar o bomba agora no lugar. Vou testar. Vou testar, ver se é importante. Eu sei que... Ah, outra propaganda. Poxa vida, deixa eu tirar o som. Galera, é o seguinte. O bomba, ele tem... A passiva dele, ele aumenta o dano de todo mundo. Ó, vou pular a propaganda aqui. Magic Rush. Bacana pra caramba. Beleza. É... Agora complicou, viu? Porque esses porquinhos brancos é um cocôzinho. São uns cocôzinhos, né? Tá, vai ser um pouco complicado isso aqui. Porque eu tenho que pensar. Tenho que pensar um pouco. Deixa eu ver o que eu vou aprontar. Vou atacar o verde lá do fundo. Né? Deixa eu ver, ó. Aqui. Aí eu vou tacar a cutia que ele vai acertar todo mundo. E agora o foco vai ser esse aqui. Beleza. Só que os dois bostinhas, os dois pequenininhos... Eles vão acabar morrendo. Ô, louco! Olha esse dano, meu jovem. Tá de palhaçada. Pimenta no bomba. Ó o dano. Ó o dano do bomba, rapaz. Olha o dano do bomba. Absurdo, não é mesmo? Aí. Vou matar ele agora. Você acha que o bomba é fraco? Viu como ele é muito bom? Mas a gente quase morreu. Porque deu sorte que eu... Eu utilizei certo a sequência, né? A sequência que foi bem importante. Tá. Quanto mais a gente vai upando, melhorando nossos personagens... Colocando novos itens... Vai ser melhor, porque... Eu vou lá... E... A gente fica mais rápido pra passar de fase. Beleza. Vamos pro próximo aqui. Vamos ver. Beleza. Ele abriu uma porta ali, mas provavelmente... Ah! No personagem! Os três. Tu não sei que classe que eles são. Eu sabia que tava esquecendo de uma classe. Eles passaram ali, mas eu não sei se eu vou pegar ainda não. Tá. Vamos ver aquela porta ali. Opa! Estão encurralados. Ó, aqui a porta. Vou clicar na porta. Só pode ser desligada com a chave amarela, prejudida pelo príncipe. Ah, beleza. Tá, galera. Vai ser o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque o vídeo já deu mais de dez minutos. E é o seguinte. No próximo vídeo de Angry Birds Epic, não perca. Talvez o nosso novo personagem. Nosso novo pássaro aqui. Valeu? Então, não se esqueçam de dar aquele like favorito. E se inscrever no canal. E comentar na série. O que vocês estão gostando. O que vocês estão achando. Sempre. Valeu? Eu sou o Piu. Fuuu.